Fala galera, beleza? Eu sou o Chassi, esse é o canal da Venture Shop e hoje vamos para um vídeo diferente, vamos falar de equipamento tático. Então, bora lá comigo! É isso aí galera, iniciando esse vídeo aqui, vamos começar pelo colete. Vocês já estão vendo aqui que esse daqui é o modelo Fenrir 3 da Warfare. Pô, qual que é a diferença do Fenrir 1 para o Fenrir 2 para o Fenrir 3? Vai mudando algumas coisas e a cada um deles, eles vão trazendo novas tecnologias de acordo com o que vai surgindo no mercado. Na versão do Fenrir 3, ele traz esses detalhes aqui ó, que são o saque rápido de colete. Então, como que funciona? Vou pegar aqui para vocês verem ó, você vai puxar, abriu. Então você já tem a parte superior livre, nas laterais aqui também ó, puxou, abriu. Desmontou o colete para uma fácil remoção. E para que que serve isso, Chassi? Para que que eu vou querer desmontar o colete? No meio tático, esse colete aqui, lembrando que ele é pensado para a galera do Airsoft também ali e tal, que gosta do equipamento bem realista. Mas ele é um colete pensado para o operador, né, para o tático, policial, militar, que pode estar precisando fazer algum atendimento de APH, que é o atendimento pré-hospitalar. A pessoa que se feriu aqui na região do Tórax, precisa remover o colete para poder fazer um atendimento e depois, para poder seguir até uma área segura, né, ele vai ter que montar o colete de novo. Então os coletes que vinham antigamente, com aquele saque rápido que você tirava e ele desmontava o colete todo, você infelizmente não podia estar montando o equipamento para poder sair em segurança com o seu colete. Lembrando que isso aqui é uma capa balística, então ela é só a capa de colete, mas o colete ele pode estar sendo colocado uma placa balística interna. Então esse daqui serve para depois de você sofrer o atendimento ali pré-hospitalar, você estar montando novamente e seguindo aí em segurança de volta com o seu colete. Esse aqui é um dos principais detalhes nessa versão do colete Fenrir 3, que é um colete que ele já vem com todo o acolchonamento aqui em cima. Ele é a tamanho único, então você pode regular ele nas ombreiras, regular as laterais dele aí, para poder estar se adaptando ao seu corpo. E aqui atrás, aqui ó, tem uma parte legal aqui também, na parte de trás frontal aqui ó, que ele tem esse velcro aqui, que é o que? No meu caso, que ele ficou um colete alto, né, ele sobra um pedacinho de velcro que você pode estar colando aqui ó, simplesmente para poder o velcro não ficar solto. Como ele sobrou um pouquinho, para não ficar muito, muito folgado, eu colo aqui a ponta aqui e ele fica um pouco mais firme, né. Lembrando que isso daqui não dificulta em nada a desmontagem dele, porque você vai pegar, desmontou e o velcro já solta. Então é bem legal essa funcionalidade. Ele ainda possui um bolso estilo canguru aqui na frente aqui ó, que você pode estar colocando aqui algum acessório e tal. No caso, eu levo aqui uma flanelinha para poder limpar o meu óculos e tudo mais, né. Mas você pode estar colocando qualquer coisa, documentos pessoais e tal. Essa parte superior em velcro, para você poder estar colocando aí o seu brevê, algum patch, alguma coisa ali, que pode ser do seu time de airsoft ou da sua unidade de força especial e tudo mais. A parte de baixo aqui, ela é toda em mole, estilo laser cut, que é um design muito moderno e muito atual, né. Tem aqui esse sistema laser cut na parte frontal, nas laterais e também na parte traseira dele. Uma coisa legal ainda sobre esse colete, ainda falando da parterna dele, é essa alça aqui ó, que ela vem aqui e você vai estar puxando para poder estar resgatando ali, se precisar puxar alguém e tirar do meio de um confronto e tal. Você pode estar puxando e você consegue carregar ela, arrastar ela ali, de uma forma que você fique em pé, né, não precisa ficar agachado no chão. E você ainda consegue estar vendo o combate ali, estar vendo o que está acontecendo. Totalmente operacional isso daqui. E aqui ainda na parte de trás, temos mais um pedaço de velcro, onde você pode estar colocando ali mais algum patch, mais alguma coisa que indique uma unidade aí, ou alguma coisa que você queira. Já chegamos nos outros equipamentos que já estão acoplados no colete, mas vamos falar aqui de um outro detalhinho dele aqui ó, que é aqui na parte inferior do colete. Que é onde você pode estar abrindo e colocando uma placa. No caso, se você for operador de airsoft, você pode estar colocando uma placa de EVA. Então tem aqui ó, uma placa de EVA, que você pode estar colocando, né. No caso essa daqui a gente só cortou EVA para colocar mesmo, mas existem as placas no formato da placa balística. Ou se você for do time operacional, você pode estar colocando uma placa rígida balística, para você estar se protegendo aí, no caso de você ser um policial, militar ou alguma coisa do tipo, beleza? Você tem aqui a opção de estar colocando esses detalhes aqui, tanto na parte frontal, quanto na parte posterior. E ele tem esse velcro aqui por dentro, que é para a hora que você colocar, você ajusta ele para ele ficar numa posição ideal ali. Fechou aqui o zíper, joga as pontinhas dele para dentro aqui ó, que o zíper ele é bem aberto, para poder entrar qualquer tipo de placa aqui. Jogou para dentro, fechou, está bem acomodado. Vamos aqui, seguir aqui para os outros equipamentos que estão acoplados já. A Warfare conta ainda com o sistema de carregador, esse daqui é o modelo para M4, também com design em laser cut, para você estar acoplando ele no seu colete, que é um porta carregador, um porta mag muito, muito bacana. Conta ainda também com o porta mag para pistola, que no caso é esse daqui ó, que é um porta mag bem legal também, que vai caber aqui um carregador de pistola ou um speed loader, para caso você for do airsoft, né? Você pode estar carregando ele nesse porta mag aqui também. Aqui nas costas do colete a gente tem um porta rádio, que também é um lançamento da Warfare, é uma novidade aí. Temos aqui o porta refil de hidratação, para você estar colocando a sua bolsa de camelback aqui, o seu refil de hidratação e tudo mais. E dentro dele ele tem uma alça aqui para você prender a partezinha superior, para o seu refil de hidratação não for esvaziando e enrolar tudo no fundo e acabar pegando pressão ali e não saindo. Eles também vieram com esse drop mag aqui, que é muito bacana, porque ele é bem grande, mas ele fica bem compacto quando você fecha. Então você pode estar utilizando, ele fecha aqui ainda para ficar fechadinho quando está aberto, né? O que é bem compacto aí, né? Para você que na hora que não for usar, é só fechar, enrolar e ele não ocupa espaço nenhum aí no seu colete. Show de bola, galera! Esse daqui foram alguns dos acessórios aí da Warfare, que trouxe esses lançamentos, coletes e porta-carregadores e bolsos modulares com alta tecnologia. Então, esse colete aqui, do jeito que eu acabei de apresentar ele, com todos esses acessórios e tal, excerto as partes da placa interna, você encontra todos esses acessórios, esses bolsos, coletes, tudo aqui na Venture Shop, que esse daqui é o mais novo equipamento aí da Venture Unit, que tem uma parceria com o pessoal da Warfare. Então se você encontrar a gente no campo e tal, quiser tirar alguma dúvida, pode estar pedindo ali, pega na mão e tudo mais, porque a gente está utilizando esse colete para levar um pouquinho mais perto de vocês. A gente ainda utiliza no time aqui no Venture Unit, em algumas ocasiões, o cinto tático, né? Que é esse cinto com sistema modular também, também laser cut. Esse daqui, no caso, é um cinto da Invictus, com um cinto de engate rápido aqui, para você estar colocando mais uns portas mag aqui, que dá para colocar na lateral. Você pode estar levando um bolso para levar, no caso, bateria, levar speed loader, né? E está levando aí acessórios, que julgar necessário aí na hora do seu game, na hora da sua operação. Esse outro bolso aqui é um bolso um pouco maior, que no caso do Airsoft, você pode estar utilizando para carregar uma lata de gás, até uma garrafa d'água e tudo mais, né? Para você poder estar levando ali um pouco mais de acessórios. Chegamos aqui também, no outro detalhe, que é os coldres da Phobos. Essa linha de coldre que é sensacional, que é coldre rígido, que é muito bacana. Então, esse daqui é um sistema só de pressão. Você pode estar colocando aqui, ó, a pistola. Ela não cai, ela é muito firme. O coldre da Phobos, existe vários e vários modelos para diversos tipos de pistola. Garantir ali que, enquanto ele estiver no coldre, ele vai ficar firme, não vai cair, não vai apertar o release do magazine. Te recomendo o coldre da Phobos, que é um coldre muito bacana aí, que vai garantir a usabilidade aí do seu dia a dia aí. Seja você operacional, seja você do Airsoft. E aqui temos o item mais importante, porque não dá para ficar sem bandoleira, né, 06? Temos aqui essa bandoleira da Warfare, que é uma bandoleira muito, muito bacana aí, que ela vem com diversos engates. Cara, é uma bandoleira que ela vai servir para toda e qualquer arma. Então, no caso, eu tinha uns arelinhos de engate rápido aqui, ó, e ela já veio com esse passador. Eu passei nele, mas eu poderia estar passando esse passadorzinho aqui diretamente numa lateral aqui da minha arma. Caso ela fosse uma carabina, por exemplo, que não tem trilho na frente e tudo mais, eu poderia estar enrolando esse passadorzinho no próprio cano da carabina. Qual que é o show dessa bandoleira? É uma bandoleira de duas pontas. Tem muita gente que gosta de usar a bandoleira de três pontas e tudo mais, mas essa daqui de duas pontas, ela tem um sistema que você pode ajustar. Então, você puxa aqui, ó, e vai ajustar para ela ficar mais firme no seu corpo. Você só vai puxar essa cordinha aqui na lateral aqui, ó, e ela já vai descer automático. Para fazer esse vídeo aqui, eu passei a usar ele aqui para ficar mais fácil. Eu só bater aqui, ó, já puxei, né, para ajustar no corpo. Então, você pode estar customizando a bandoleira da melhor forma. Essa daqui também é uma bandoleira da Warfare, é uma tecnologia muito legal e ela tem engates que vai servir para diversas armas. Salvo engano, ela acompanha quatro tipos de engates diferentes para você estar utilizando aí para qualquer tipo de equipamento. Então, você pode estar usando um rifle mais tradicional, que não vem com tantos buracos e tantos encaixes para a bandoleira, ou para um rifle mais moderno, que já vem com engates, que você pode estar trocando engates e tudo mais, para facilitar aí a usabilidade. Então, ele vai facilitar muito, porque você só solta aqui e pode estar utilizando. Ou se você vai fazer um mochilamento, né, você vai jogar aqui, ó, você pode simplesmente estar jogando aqui para trás e garantir que ele não vai sair, porque apesar de ela ficar pendurada aqui, ele fica bem firme e você pode estar levando o seu equipamento mais justo no corpo, sem precisar estar soltando ela e ficando com ela sempre solta, como alguns casos de bandoleira, que você faz uma posição para ficar confortável e ela sempre vai ficar baixa. Então, essa bandoleira aqui, que é a Operator, da Warfare, ela é uma bandoleira que vai te prestigiar com esse sistema para o equipamento mais justo. Aqui eu estou sem o colete agora, mas se eu tivesse apertado aqui, ó, nessa regulagem que eu deixei, ela ia ficar com o colete, ia ficar bem justa aqui. Eu poderia me movimentar livremente, sem estar precisando, segurando o rifle ou ele está batendo conforme eu me movimentar. Então, é bem legal, ele vai ficar bem justo no seu corpo. Para você que é operador de airsoft ou que é operacional mesmo, que é um policial militar, muito prático, muito versátil, é um equipamento que não pode faltar aí no seu loadout. E galera, agora eu vou falar para vocês algumas particularidades que eu acho que para mim não pode faltar. Então, eu sempre uso um óculos da Evo, esse modelo aqui é um Marauder, que é um óculos muito bacana com proteção balística, apesar de eu estar praticando airsoft ali, eu uso um óculos com proteção balística e garante muito mais a proteção dos meus olhos ali. Quando você vai utilizar num stand de tiro também e tudo mais, você pode estar utilizando porque ele é testado e aprovado. Outro detalhe aí que a galera vai estar perguntando é qual rifle que é esse. Como eu falei, aqui a gente apresentou os equipamentos do Venture Unit. Então, o Venture Unit também usa esse óculos da Marauder, da Evo. Usamos hoje Specna Arms como armas principais aí, como rifles principais. Essa daqui é um modelo E20 Bronze. Lembrando que tem o E20 no Black também, caso você não goste desse detalhe. Essa daqui é a minha que eu vou estar utilizando. Se você quer conhecer um pouquinho mais também sobre Specna Arms, a gente tem diversos vídeos aqui no canal que mostram todos os modelos aí. Se você trombar com a gente no campo aí, pode pedir também que a gente deixe você estar pegando, testando ali esses nossos equipamentos que são muito bacanas. É isso aí galera, esse daqui foi um vídeo apresentando alguns dos equipamentos aí que o Venture Unit vem utilizando e um vídeo um pouco diferente do que a gente estava acostumado a trazer aqui. Se você tem alguma dúvida sobre esses equipamentos, manda aí. Qualquer curiosidade, a gente vai estar trazendo mais conteúdo sobre eles se você quiser. Se você tem dúvida sobre outros equipamentos que a gente trabalha aqui na Venture e aqui a gente pode estar trazendo para vocês, deixa aí no comentário também que com certeza a gente vai estar lendo e vai estar trazendo esses outros equipamentos para vocês também. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!